Sindzuku igenza Sindzinunku ikora I antrencor Iyutegaete Iratungaga Sindzuku igenza Zin zinu kumikora E chon zinu kou Iyute gete Vila tungana Zin zinu kumikenta Zin zinu kumikenta Zin zinu kumikora E chon zinu kou Iyute gete Vila tungana Zin zinu kumikora Iyute gete Vila tungana Da qui ringhie Da qui ringhie Iyute gete Vila tungana Zin zinu kumikora Zin zinu kumikora Zin 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 z